Parece novela, mas não é. Depois de um verão fraquíssimo, o destaque foi a poluição afetando a água da Praia de Camburi. Agora, a preocupação é outra. Sem movimento há meses, esse quiosqueiro se pergunta como arcar com o aluguel do imóvel, que ultrapassa os 10 mil reais. É fácil fazer as contas. Os três meses de verão são responsáveis por 70% do lucro anual, que serve para ajudar nas contas até o próximo verão. Com a queda no movimento, o dinheiro não entrou. E claro, não tem de onde sair. Tiago e os colegas dos outros quiosques já tentaram negociar o preço do aluguel, mas não tiveram êxito. Nós já tentamos por diversas vezes, nós temos cartas e cartas, nós já tentamos parcelar, nós já tentamos diminuir o valor, nós já pedimos revisão de contrato, já pedimos de todas as formas e sempre é negado pela CDV. Aqui na Praia de Camburi existem sete quiosques iguais a este que fechou as portas na semana passada. Apenas quatro continuam funcionando e a situação tende a piorar. Apenas dois quiosqueiros estão dispostos a iniciar o segundo semestre deste ano em plenas atividades. Já pensou a Praia de Camburi sem quiosques de novo? Quem mora aqui não acha boa ideia. É uma vergonha para uma cidade igual Vitória, grande, potencial turístico e não tem essa atenção do poder público à nossa Praia de Camburi que é tão maravilhosa. Quem vem de fora então, nem se fala. É bom ter um quiosque, para ter mais movimento, mais atenção dos turistas. Tiago disse que só não entregou um dos quiosques antes porque não tinha dinheiro para arcar com as indenizações dos funcionários. E que ainda assim, vai ser difícil continuar com o outro. Depois do fechamento do dois, o seis já entregou, vai fazer um ano. O dois entregou agora, na semana passada. E o próximo é o quiosque quatro, garantido.